Desespero em alguns jornalistas, a palavra nunca foi jornalismo, sempre foi ativismo político pró-Estados Unidos, o que faz a Rede Globo, o que faz boa parte aí da grande imprensa e quase a totalidade dos jornalistas da grande mídia, ou seja, da mídia corporativa brasileira. Tá batendo desespero porque a investigação contra Sérgio Moro, Gabriela Hart, Deltan Dallagnol e os bandidos do TRF4 e da Lava Jato está avançando. O Luiz Felipe Salomão, ele teve uma vitória enorme no Conselho Nacional de Justiça. Ele afastou a Gabriela Hart e o juiz Danilo Pereira, que é o juiz que está agora na 13ª Vara de Curitiba e que é amigo do Sérgio Moro faz 30 anos. O afastamento também se deu aí ao Thompson Flores, que é um dos bandidos do TRF4 e há o Loraci Flores, dois aí com o mesmo sobrenome, que também é lá do TRF4 e que é irmão do delegado que fez aquela condução coercitiva ilegal do Lula, o Luiz Felipe Salomão no CNJ, conseguiu que fosse aberto um processo contra a Gabriela Hart, o Danilo e contra os desembargadores. A Gabriela e o Danilo, os dois juízes aí da Ladrões da Lava Jato, eles voltaram aos cargos, mas começou um processo. E aí, tudo isso aí já foi enviado para o Dias Toffoli e para a Polícia Federal. Então agora a coisa é com a Polícia Federal. Então mesmo, ah, não foram afastados, já já podem ser presos, o que é bem pior que afastados. Pois é, presos estarão afastados. Duvido que a Gabriela Hart vai despachar da jaula, né? E aí os salários que ela receber, olha, o Brasil vai continuar recebendo o salário da cadeia, mas depois ela é obrigada a devolver. E depois vai ficar bem ruim para eles. O que acontece é o seguinte, alguns jornalistas estão com medo porque imaginam uma investigação que começa a quebrar sigilos desse pessoal e começa a ver que, olha, a Lava Jato tinha seus núcleos. Um era o núcleo jurídico, ali envolvia o núcleo jurídico magistrado, envolvia juízes e desembargadores. Outra parte do núcleo jurídico era o núcleo dos procuradores, do Ministério Público, que estava ali em conlui com os juízes e desembargadores. Esse é o núcleo jurídico. Tinha também o núcleo político, que era quem ali fazia a politicagem para a Lava Jato, que são alguns políticos aí, hoje o Sérgio Moura é político, mas temos aí o MBL, muitos ainda não eram políticos, mas muitos. O mais famoso aí, ele foi traído pelo Sérgio Moura, que é o ex-senador Álvaro Dias. Ele e alguns articulavam aí sempre a favor da Lava Jato. Pois bem, esse era o núcleo político. E temos um outro núcleo, que é o núcleo de comunicação da Lava Jato. A Lava Jato jamais teria existido e jamais conseguiria prender o Lula e jamais conseguiria dar um golpe de Estado se não tivessem muitos jornalistas comprados ou vendidos, e nesse caso comprado e vendido é praticamente um sinônimo, que estavam ali fazendo publicidade deles. E aí a gente pensa, pô, será que esses jornalistas faziam publicidade de toda essa desgraça que fazia a Lava Jato? Por, ah, vou dar algumas opções aqui, aí você comenta aí. Um, alternativa um, porque eles tinham convicção de que, olha, aquele projeto ali de uma, praticamente uma ditadura ali do Sérgio Moura, em que ele prende quem quiser e faz o que quiser com quem ele quiser, é bom. Dois, porque os chefes deles mandavam, ó, é contra o PT, faça o que quiser, você tem que aí ajudar a derrubar o PT de qualquer jeito. Ou três, porque eles além disso ainda ganhavam extra por isso. Então você acha um, dois ou três. Se alguém tiver uma alternativa quatro, põe aí. Pois bem, nós sabemos, já ficou provado aí, a Lava Jato até já provou, que tem alguns jornalistas que eles tinham informações privilegiadas da Lava Jato. Tem um jornalista, sinto o nome, Fausto Macedo do Estadão, ele tinha uma sala no local onde se interrogava os presos da Lava Jato. Então imagina um executivo, milionário de uma empreiteira, muitos inocentes, lembra sempre disso, não sabemos nem quantos eram inocentes, mas muitos inocentes. O executivo estava lá preso, preventivamente, os procuradores faziam tortura psicológica, falavam que iam ferrar esse cara e que iam prender esposa, que iam prender filho, que iam prender mãe dele, que iam prender familiares dele. Um cara inocente, hein, já preso. Esse cara ia ser multado, ia perder todo o dinheiro dele, porque estar preso na Lava Jato nunca mais ia conseguir um bom emprego numa empreiteira, num cargo que vai ganhar um salário parecido com o que ganhava, e ainda vai pagar multas milionárias e está gastando milhões em advogado. E aí, a única opção dele sair era delatando alguém sem prova, não precisava de prova, só a delação servia porque ele estava em conluio com o juiz. Então, imagina, muitos acabavam assinando ali o termo de delação, já mostrei aqui vários vídeos de delatores da Lava Jato dizendo que foram obrigados a assinar termo de delação, já mostrei aqui vídeo de um que falou, olha, eu fui obrigado a fazer um relato sobre o Lula, eu fui obrigado a falar sobre o Lula. Já mostrei aqui muitas vezes. E aí, os jornalistas do Estadão e do Globo e da Veja já tinham acesso ali ao depoimento, já, quem tinha? O cara assinava, já tiravam um xerox e mandavam pra eles, olha, tá aqui o depoimento, ó, solta a notícia. Não gravam nada pra isso, só audiência. Eis que, em plena Globo, uma jornalista passou a fazer aí frente a isso. Acontece uma coisa, durante o governo Bolsonaro, na segunda metade do governo Bolsonaro, a CNN, que estava muito fascista, percebeu que estava perdendo muita audiência porque os bolsonaristas estavam migrando pra Jovem Pan. Então a CNN colocou um programa que fazia ali um contraponto ao bolsonarismo e que passou a ter muita audiência, que era o CNN 360, apresentado pela Daniela Lima. Esse programa era no horário do Estúdio I, que é o programa de maior audiência do Globo News, que é o canal de maior audiência aí de notícias. O Estúdio 360 passou a tirar a audiência do Estúdio I por dois motivos. O primeiro, o programa realmente era muito bom, e o segundo é que você podia assistir pelo YouTube também, não precisava ter TV a cabo ou ligar na sua televisão, na CNN, coisa que eu acho que, coisa dos anos 90, né, você ligar um canal na televisão e tal. Tem gente que ainda faz isso, mas olha, das pessoas que eu conheço hoje em dia, quase ninguém. Tem gente que compra uma TV e não sabe nem como ligar os canais da TV mais. Só usa a Smart TV. Pois bem, o que acontece? E aí começou a tirar a audiência. Então a Globo fez ali uma jogada, tirou a Daniela Lima daquele programa, então quem quer que substituísse a Daniela Lima não ia conseguir a mesma audiência, como não conseguiu. Isso imediatamente aumentou a audiência do Estúdio I, que era o programa concorrente, o programa da Globo. E colocaram a Daniela Lima de manhã. De manhã a Globo não tinha lá uma grande audiência. E a Daniela Lima passou ali a fazer uma coisa, que ia fazer um contraponto contra os jornalistas vendidos da Rede Globo. Eu vou lembrar aqui o seguinte. Quando teve o golpe contra a Dilma, os jornalistas da Rede Globo comemoraram, tá bom? Eles e elas comemoraram. Alguns de uma maneira mais reservada e outros não. Nas redes sociais mesmo. Eu vou te dar aqui um exemplo. Isso aqui foi quando teve o impeachment da Dilma, tá? Essas aqui, ó. Júlia Dualib, Vera Magalhães, Natu Zaneri e aqui a... Como que é? A Carol Pérez. Essas três... Essas quatro aí se denominaram as minas do impeachment. Comemorando ali, rindo, que elas conseguiram derrubar a Dilma Rousseff. Não foram só elas. Foi um mega conglomerado ali. Mas essa... Elas não foi uma comemoração muito reservada, né? Postou nas redes... Pelo menos uma. A Dualib postou nas redes sociais. É Dualib que agora eu vejo muita gente de esquerda. Nossa, que progressista que é a Dualib. Tá aí, ó. É o mesmo aí para as outras. A Vera Magalhães é a única aí que não engana ninguém. Nunca conseguiu. Já tentou muito enganar. Ah, eu lembro ali na eleição quando um bolsonarista xingou ela. Aí boa parte aí da esquerda falou Oh, nossa. Isso a gente não aceita. Eu falei, olha, zero de empatia por ela. Porque eu lembro quando deram tiros numa caravana do Lula. A Vera Magalhães falou que isso era do jogo político. Tentar assassinar o Lula em 2017 era do jogo político para a Vera Magalhães. Então um bolsonarista ir lá e xingá-la ao vivo para mim é jogo político. Mas tá. Muitos aí da esquerda prestaram solidariedade. Trataram como se ela fosse uma estadista. Vera Magalhães. Nossa, que democrata. Eis que a Daniela Lima passou a denunciar os crimes da Lava Jato. E aí olha só o que aconteceu. Alguns aí que muita gente vai dizer, nossa, esses são progressistas. Foram lá dar esporro ao vivo na Daniela Lima. Eu vou te mostrar aqui um trecho do vídeo. Você vai ficar pasmo. Ou pasma. A Daniela Lima estava falando do Thompson Flores. E ela lembrou que o Thompson Flores foi aquele desembargador que, de férias. E olha, isso no Brasil é uma coisa inédita. Uma excelência desembargador de férias trabalhar. Nossa senhora. Sendo que tinha um plantonista. Olha só o que um cara que muita gente considerava de esquerda, mas que já vou mostrar que sempre foi, sempre foi de direita, sempre foi aí ligado à parte da extrema-direita, ao discurso da extrema-direita, que é o Gabeira, resolveu dar esporro nela. E uma outra, que não posso nem chamar de jornalista, porque essa nunca escondeu que é ativista política pró-Estados Unidos, pró-fascismo, pró-golpe, também. O Thompson Flores, que foi, inclusive, irresponsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão, hein? O Gabeira, você quer falar? Fala, fala antes de eu seguir. Eu só queria dizer, por exemplo, o seguinte, cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que é o juiz que negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende? Você enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, entende? Não é por aí. Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes. Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo o que de fato é. Não, não, Gabeirinha, é só para poder colocar o personagem na monta que ele teve na história. Isso, mas o que ele quer dizer, Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. É justamente prudência e isenção, sem paixões políticas, né, Valdo? É, eu concordo, viu, Leilani?